Olá minhas chicotes, olá minhas lindonas, olá todo mundo que acompanha aqui este canal E aí gente, como vocês estão aí? Tá tudo bem aí gente? Gente, eu não vou tirar o óculos porque eu acabei de acordar e meu olho tá muito inchado No vídeo de hoje eu vou falar das brasileiras que vêm aqui pra Itália Todas convencidas, crentes que elas vão arrumar um casamento italiano por força Itália, me aguarde Essas italianas não estão com nada, vou colocar todas no chinelo Linda Então gente, há uns dias atrás eu coloquei um vídeo aqui no canal falando da lindona que tava a estima lá embaixo E eu conversei, dei conselhos e tudo Mas tem o lado oposto, que são as brasileiras que tem a autoestima lá no alto Que eu adoro, adoro as pessoas com a autoestima lá em cima Mas muito cuidado pra isso não virar um convencimento A gente tem que ter equilíbrio na vida, tudo na vida é equilíbrio Então tem muitas pessoas que vêm aqui pra Itália Muitos brasileiros achando que vai chegar aqui e porque é brasileira Eles vão ver que é brasileira e vão fazer fila atrás Luz na passarela que lá vem ela Não é bem assim não Olha, vou falar com vocês amiga A concorrência aqui é dura A Itália tem muita mulher bonita Tem muita mulher interessante Olha colega Não é fácil não Tem muitas pessoas que pensam que vai vir, vai chegar aqui e vai arrumar um namorado Assim Porque ver a gente que grava vídeo Aqui na Itália Ver que a gente tem A gente é casada Que umas convivem, outras tem namorado italiano Acho que qualquer brasileira que vier pra cá Vai arrumar um namorado A possibilidade de você arrumar um namorado italiano Um marido aqui na Itália é maior Porque a gente tá na Itália, né gente Se você estiver no Brasil é mais difícil Mas a gente tá na Itália A maioria dos homens que você vê São os italianos Então Se você não for tão encalhada Provavelmente você vai arrumar um italiano, né bebê Mas não é aquela coisa que você chega assim E você é brasileira E você vai arrumar não Porque eles fazem fila atrás da brasileira Gente, não é bem assim não Tem muitas pessoas aqui Muitos italianos Que se eles puderem Eles preferem as italianas Por quê? Porque eles preferem uma pessoa Que eles conhecem melhor Que participa da mesma cultura deles Porque olha Seja pra gente Que seja pra um italiano Nos primeiros tempos De duas culturas diferentes Não é muito fácil E tem homem que não tá disposto A passar por tudo, não Então tem muito homem aqui Que vai preferir a italiana Ele vai preferir Por ser a mesma cultura Por falar a mesma língua Por entender tudo O que acontece aqui Então assim A brasileira As meninas que vocês veem Que na Itália é casada com um italiano É porque aconteceu Aconteceu Igual no Brasil Você tá ali Conhece um carinha Gosta, apaixona Aconteceu A única diferença é que esse carinha É italiano Porque a gente tá na Itália Mas acontece Não é que a gente vem pensando Nossa, eu vou arrumar um italiano pra mim Não, ao menos Na minha visão, tá gente Eu sempre vejo na minha visão A gente vem trabalhar Fazer aquilo que a gente tem que fazer Eu vim, no caso, ficar com meu irmão E a gente conhece as pessoas Como você sai na balada E você conhece um carinha Então a gente sai aqui e conhece um carinha Um carinha italiano Porque a gente tá na Itália Mas, gente Não é que a gente chegou e fez fila, não Não é bem assim, não Porque como não é pra gente Não é pro italiano Um sonho de casar com uma pessoa de outro país Como não é pra gente também Como não é pros nossos pais também A gente vir pra Itália Morar Namorar Casar com uma pessoa Assim, depois que casa Porque já conhece Então a família até já gosta Mas quando você começa a namorar Não é o sonho do seu pai Que você Sonhos dele de infância Que teve pra você Que você vive em outro país Com outra pessoa Com uma cultura completamente diferente da sua Como não é também O sonho dos pais dos italianos Coisas que acontecem E depois que acontecem Fica aquela misturinha gostosa Aquela misturinha legal Mas não são coisas Não são sonhos Nem da parte de um E nem da parte de outro Ou seja Quando você chegar aqui na Itália Tira essa ideia da cabeça É brasileira Eles gostam Não Eles vão gostar de você A partir do momento Que eles conhecerem você Aí, bebê Eles vão ver o tempero O tempero da brasileira O modo de ser da brasileira Aí pode ser que eles querem Né? Coisar Querem Querem Entrosar mais Mas até então Eles têm que querer Ter o interesse De te conhecer Entendeu? Tem homem que nem conhecer Que é, gente Brasileira Então não vem com esse pensamento Aqui pra Itália Achando que você é brasileira Que você tem a premiada Que você é a última bolacha Do pacote Primeira coisa Aqui tem muita mulher Bebê Mulher Bonita Tem aqui As italianas são bonitas Tem muita italiana Interessante E Como eu falei com vocês Muitos Muitos Tem um bloco Assim Pra se relacionar Com estrangeira Depois Que eles se conhecem Talvez eles Se apegam mais Né? Porque a gente tem Um balacobaco Que talvez A italiana não tenha Mas Tem que passar Esse bloco Eles querem conhecer A brasileira Então não é que você vai chegar E vão fazer fila Atrás de você Não Não é bem assim No meu caso Que tem muitas meninas Mulatas Negras Lindas Maravilhosas Tem amigas minhas mesmo No Brasil Conhecidas Minhas Que falam É se eu for lá Eu vou arrumar logo o namorado Porque eu já sou Moreninha Lá não tem Não Não é que é porque você é moreninha É luz na passarela Que lá vem ela É questão de gosto Como tem gente que gosta de loira Tem gente que gosta de morena Tem gente que gosta de mulata Tem gente que gosta de ruiva Isso é questão de gosto Não é porque aqui não tem Não é Do povo italiano As pessoas mulatas O italiano 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 Que você vai vir E vai O pessoal vai cair Matando Infelizmente Eu tenho até que te falar Que tem até algumas pessoas Que são um pouquinho Racista A questão de cor Tem um pouquinho aqui Pouco Mas tem Muitas meninas Que vieram do Brasil Da África Que casaram com o italiano Então os meninos Já crescem mais Escuros Mais negros Então não é mais Aquele pópulo Aquele povoado Só de gente clara Não Já está mais misturadinho E tem também As pessoas negras Que estão vindo da África Aqui está tendo Muitos Está chegando Muitos refugiados Da guerra Então tem muitas pessoas Negras aqui na Itália Até minha amiga Que é negra Falou comigo Sim é mesmo O dia As minhas amigas Também pensam Essas coisas Não é bem assim Eu já sofri Umas coisas bem esquisitas Aqui na Itália Assim em matéria de cor Não é que eles Querem também Porque a gente é escuro Não gente Não é Tudo questão de gosto É questão de gosto Tem italiano que gosta Da menina escura Tem italiano que não gosta Mas não é como a gente pensa Como eu pensava Quando eu estava no Brasil Que Nossa Se a pessoa for Negra A pessoa vai para a Itália Fazer o maior sucesso Não é bem assim não Então Se você Estiver com a autoestima Lá em cima Continua com a autoestima Lá em cima Porque eu gosto As minhas chicotinhas Que a autoestima Lá em cima Mas não venha Aqui para a Itália Pensando Que Pelo fato De você ser brasileira Os italianos Preferem você Do que as italianas Não gente Primeira coisa Também que os homens Aqui preferem mulheres Independente de onde Elas são Mas Mas Se for por uma questão Racional Se eles puder pensar Apesar que o amor Não é racional Mas até no momento Que é o cérebro Que comanda Porque depois que você Conhece a pessoa E Se apaixona E no cérebro Não manda mais nada Mas até O O momento Que o cérebro Comanda Eles preferem Se relacionar Com uma pessoa Daqui Não é que eles Crescem falando Vou casar com uma brasileira Vou casar com uma estrangeira Não Isso são coisas Que acontecem Naturalmente Então não é que eles Têm esse sonho Na gaveta De infância Como nós também Não temos Ao menos Eu não tinha Aconteceu assim Graças a Deus Fico muito feliz Mas eu não tinha o sonho De casar com um italiano Com uma pessoa Com uma cultura Completamente diferente Foi bom Foi enriquecedor Para mim Mas eu não cresci Pensando nisso Então como não é Para a gente Não é para eles Também Então não vem pensando O que eu vejo Brasileira chegar aqui Quando acaba de chegar Achando que é a última Bolacha do pacote Às vezes eu vejo Os homens Fazendo hora com ela Porque também Tem isso Tá gente Tem também De talvez Você fazer um sucessinho Ali Por você brasileira Porque eles Pensam Que infelizmente Aqui tem Infelizmente tem Gente Que o caminho É mais fácil Porque você é brasileira Então aí é hora De você começar A cortar Não é ficar rindo não É botar carão E responder Ficar mal Que aí você vai Arrumar uma pessoa Boa Que gosta de você De verdade Porque não é Que talvez também Fique ali Aquela rodinha ali Porque tá te querendo De verdade não Porque tá achando Que o caminho É mais fácil Pelo fato De infelizmente Muitos Não todos Muitos Pensarem Que as brasileiras Não é hora De botar o carão Botar o bicão E falar Não bebê Comigo não Então é esse O recado de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá gente Desse tipo de vídeo Aqui neste canal Só fica quem gosta De ouvir a verdade Eu falo a verdade Então se você Não gosta Bebê Resumo da ópera Você vai arrumar Um namorado Vai Porque você é brasileiro Brasileira Não Porque ele vai se apaixonar Por você Não Pela sua Nacionalidade Então Não é porque você é brasileira Ele vai se apaixonar Por você Se gostou Dá like Se inscreva Aqui no canal Me sigam lá No meu Instagram Aperte o sininho Quando eu vier aqui Bater um papo Gravar um vlog Depois eu vou gravar Um cenário bonitinho Um papo mais De menininha Mais bonitinha Mais de calcinha Mais menininha Bonitinha Mas é porque agora Não tá dando Você sabe que eu tô Numa reforma Então não tá dando Então dá like Se inscreva aqui no canal Compartilhe com a amiga Que tá achando Que vai vir pra cá E vai Abalar bambu Não bebê Vai devagar Pisa no freio Porque não é bem assim Então é isso gente Mil beijinhos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye